Hoje eu vou estar fazendo um giveaway de R$ 250,00. Serão 5 ganhadores, cada um vai ganhar R$ 50,00 em USDT, no caso seriam 10 USDT diretamente na sua carteira que eu mesmo vou enviar. Este giveaway é um oferecimento do patrocinador deste vídeo, a Pionex, um exchange que está em número 25 do CoinMarketCap e está oferecendo essa oportunidade além do que eu vou mostrar para vocês o que ela tem que são bots de trade futuro que para muita gente que não sabe bem como fazer, copiar esses bots pode ser uma solução para ganhar uma renda e fazer, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 10 dólares ao dia. Eu vou mostrar como funciona e você fica ligado durante o decorrer do vídeo que eu vou explicar como você poderá participar deste giveaway de R$ 50,00. Serão R$ 250,00, 5 pessoas ganharão R$ 10,00 cada uma. Então vamos lá, simbora e claro, obrigado Pionex por proporcionar isso para os nossos inscritos. Ah, e se você ainda não está inscrito no canal, você tem que estar inscrito, assinar as notificações, se não esse tipo de vídeo que toda vez que tem vídeo patrocinado aqui no canal, nós oferecemos junto com a empresa algum giveaway para vocês e aí você vai deixar de participar. Fica ligado até o final do vídeo que eu vou explicar como você vai participar. Então vamos lá, Pionex está aqui no CoinMarketCap, atualmente ocupa a posição 25, se eu não me engano, com um trade de spot aí de 1 bilhão de dólares nas últimas... não, 1 milhão, né? 1 bilhão de dólares nas últimas 24 horas. Nós podemos vir aqui em Exchange Spot e buscar a lista das exchanges aqui, ok? E aí nós vamos baixando, baixando, baixando e buscamos a Pionex para ver. Está agora em 31, né? 31º lugar que a Pionex está no CoinMarketCap. Lembrando que a Pionex é uma exchange fundada em 2019 lá em Singapura, né? Ela tem uma sede em Singapura, ela foi lançada aí em 2019 com sede em Singapura e tem mais de 430 moedas que podem ser negociadas aqui na Pionex. E lembrando que eles mostram o principal, a taxa de negociação deles é mais barata do que qualquer outra exchange. Eles cobram aí cerca de 0,05% a cada negociação. E outra coisa a mais, se você quer negociar tranquilo, sem aperreio, você já sabe o que eu estou falando, aqui eles não informam nada, ok? Eles não informam nada. Agora, depósitos só através de criptomoedas ou através de euro. No caso, se você mora na Europa, você pode utilizar a Pionex. Então vamos lá, acessar aqui a página do site. Lembrando que, além desse giveaway que você vai ter agora, fazendo a sua conta pelo nosso link também, você poderá ganhar até 100 dólares que eles irão dar aí de cripto para você utilizar em qualquer outro tipo de transação, em qualquer outro tipo de momento. Eles até dizem aqui, clica no link, você receberá 20% de desconto na taxa da transação e também terá a oportunidade de receber um bônus de 100 dólares. E há mais bônus no centro de atividade, que é esse aqui, Active Center. Então clica, cria sua conta, faz o passo inicial, pelo menos de reconhecimento, de o tal do KYC, que é seu nome completo e dizer o país que você reside, ok? Coloca aí. No Active Center tem várias formas de você ganhar alguns bônus, ok? Um deles é fazendo depósito de cripto, tudo, você tem que entrar e aqui é para iniciantes, você entra e vê a quantidade de recompensas que eles têm, ok? Deixa eu ver aqui, eu já fiz algumas transferências. Deixa eu olhar e ver aqui o que eu tenho, se eu tenho algo para clamar aqui, ok? Ah, quando você deposita 50 dólares de cara, ok, eu não tenho porque eu depositei 50 dólares, mas eu depositei 30, depois depositei 20. Tem que ser 50 dólares de uma só vez e aí você tem esse bônus. Depois tem esse bocado de recompensa aqui que eles oferecem para você, que deposita e faz trade aqui dentro, ok? Então você tem a sua wallet normal, você tem a sua primary account, tudo bonitinho aqui, deixa eu aumentar a tela para a gente ver melhor, ok? A plataforma é bem dinâmica e você pode negociar spot aqui normal, ok? Você pode fazer spot normal. Você pode fazer o trade bot spot aqui, ok? Você pode fazer o trade bot aqui normal, que é compra e venda. Você pode criar e montar a sua estratégia aqui. E você pode também montar o bot aqui de futuros, o futuro bot, ok? Eu fiz aqui uma experiência, coloquei, fiz um grid de short aqui nesse exato momento. Estou 87 centavos negativo aqui e a gente vai acompanhando. E o interessante é que ele monta uma estrutura que ele coloca um liquidation price muito alto. Tipo, se você coloca 30 dólares, ele investe, dependendo da forma que você alavanca, ele investe, por exemplo, menos aqui, porque ele fica com uma garantia na sua carteira e ele joga o liquidation price lá para cima. Olha só, o liquidation price aqui, eu só perco esses 30 dólares se o Bitcoin bater 48 dólares. Enquanto ele não bate, eu estou tranquilo e não corro o risco. Inclusive, eles têm gráfico até de um minuto para você acompanhar se você quiser ficar doido aí tradeando. Para fazer esse tipo de trade, você tem que vir aqui ao lado onde está escrito Future Grid. Você clica, ok? E ele vai mostrar as formas mais tranquilas, que é alavancado 5 vezes, a 10 vezes e a 15 vezes, que é aquele botar para lascar. É bem, bem mais arriscado. Agora, qual é a diferença? Quando você copia esses bots, você pode investir com menos grana também, ok? Tipo aqui, se eu vou copiar esse bot aqui alavancado 15 vezes e eu aperto Copy Bot, ele diz que o mínimo eu posso fazer com 28 dólares. Agora, se eu quero fazer um mais tranquilo, menos arriscado, como esse de 5 vezes, eu tenho que investir mínimo 240 dólares aqui, ok? Então, esse bot, ele depende muito da alavancagem, a liberação do seu investimento ou não, ok? E aqui para fazer é super simples. Você copia o bot, coloca a quantidade que você vai investir. Eu agora só tenho 1,90 dólares, porque o resto está colocado nessa ordem aqui de baixo. E quando você coloca dessa forma aqui, você aperta Create e a sua ordem vai estar como essa. Deixa eu ajeitar aqui a tela, para você ver melhor. Deixa eu me colocar aqui. Me tirar daqui de frente. Colocar aqui para cima. E você vai ver aqui embaixo. Está vendo aqui, onde está escrito, Future Grid. O investimento. Por quê? Porque ele reserva uma parte como colateral para jogar o meu Liquidation Price lá para cima. Se eu não quero reservar isso, aqui nesse botão Auto Reserve, eu clico e ele vai investir meu dinheiro todo. Mas também o meu Liquidation Price fica muito próximo e qualquer estilingada que der, eu posso ser alavancado. Então, eu preferi colocar esse Auto Reserve aí clicado, ok? E daí o cara vai testando e vai aprendendo. Essa é uma forma que você tem de fazer, ok? E deixa eu mostrar mais aqui. Aqui você tem os detalhes. Aqui mostra toda a estrutura. A minha conta de investimento, quanto eu coloquei. O Liquidation Price. O preço que eu iniciei, R$40.528, ok? E aí ele mostra aqui a minha estrutura. Então, eu estou tranquilo, porque eu tenho um Liquidation Price bem longo para poder fazer. Aqui você pode cutucar, entender como é que funciona, meu histórico de ordem, etc. É muito fácil de você transacionar. E para voltar, é só apertar aqui no Futuribot, que está aqui na minha cabeça. Ok? Deixa eu puxar eu de novo aqui para baixo. Ficar aqui no cantinho. Deixa eu diminuir, porque aí fica mais fácil para vocês, ok? Pronto. Então, aqui é só apertar aqui Futuribot e voltar. Essa é uma forma de você transacionar. A outra forma... A outra forma de transacionar aqui é você colocar no Spot, ok? Você pode vir aqui também e fazer o Trade Bot no Spot, do mesmo jeito aqui, ok? Por exemplo, eu posso fechar aqui, eu posso dar um Stop. Vou Stopar só para finalizar aqui. E eu venho, assim que ele cancelar a minha ordem, ok? Está cancelando a minha ordem. Aí eu posso abrir lá. Vamos ver se ele cancela rapidamente aí, antes que alavanque mais aí a nossa subida. Ele está finalizando aí. E aí eu venho, então, nessa região do Trade Bot aqui e eu posso fazer a mesma estrutura. Estratégia para sete dias, grid Trade Bot, ele procura comprar baixo e vender alto, grid de 30 dias. Tem vários grids aqui. Então, por exemplo, se eu quero copiar esse aqui primeiro, ok? Que é o que vocês estão vendo aí. Eu já tenho o meu balance aqui, eu posso simplesmente colocar aqui, vou botar 35 dólares, vou criar o bot. Eles dizem que eu posso investir até 11, aqui eu crio o bot. E o bot vai trabalhar aqui para mim por 30 dias, ok? Ele está esperando bater o alvo aqui, já entrou, ok? Deixa eu mexer em mim novamente, aqui. Vou me colocar desse lado agora. E nós temos aqui, então, a minha ordem já está aqui embaixo, ok? Deixa eu diminuir aqui para você poder enxergar melhor o que eu quero mostrar para vocês aqui, ok? Olha só, aqui está a minha ordem, BTC, grid, investimento 35 dólares e o meu lucro diário. Esse bot, ele fica comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, com o objetivo de fazer um lucro diário, ok? É o objetivo dele. Aqui está os detalhes, eu posso analisar todos os detalhes aqui desse meu investimento. E o meu lucro eu vou ver ao final de um dia. Não adianta você ver aqui. Então, eu aconselho você... Ah, e antes de eu aconselhar e mostrar a parte final que eu quero passar para vocês, vamos lá. Eu quero que você coloque aí, agora, nos comentários, o que você achou da Pioniex e o seu endereço da carteira Binance Shen de USDT. Coloca um comentário sobre a Pioniex, sobre esse bot, se você acha vantajoso, se você não acha, se você já usou, se você não usou. E o endereço da sua carteira USDT e BepFim. Tem que ter as duas coisas e eu vou fazer o sorteio e 5 pessoas ganharão 10 dólares cada um que eu, junto com a Pioniex, vou enviar para a sua carteira, ok? Então, para finalizar, você, eu, quando fizer o sorteio, eu vou mostrar como está esse botzinho que eu armei aqui. Se eu tive resultado positivo, negativo, como vai ser. Eu vou trazer para vocês no dia que eu fizer o sorteio, ok? Então, agora, é só você deixar aí nos comentários, tradear bastante e aproveitar para ver se botes de trade vale a pena ou não. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Tchau.